Olá, galera! Ai, que medo! Mamãezinha! Mais um game divertido pra vocês, gente! Olha isso! É o It! Tá parecendo um It com mão de monstro! Mas que coisa assustadora! Eu não sei se é o It, tá parecendo o It! Eu sei que eu tô no escape do It, galera! É isso mesmo! E a dica de hoje, a primeira pessoa que mandou entra aí na tela, galera! Foi do canal Ellen no Mundo Divertido e ela fala o seguinte Re, joga escape do It a coisa, por favor! Meu nome é Ellen, manda beijinhos! Ellen, muito obrigada pela dica desse escape! Eu já tô cheia de medo, gente! Eu já tô cheia de medo porque olha isso, gente! Ô, minha nossa senhorinha, mamãezinha socorrinha! Vocês querem que eu fique com medo até no Roblox? Não basta ter medo no game das set da noite que são os de terror? Ô, meu Deus, Ellen! Muito obrigada pela dica, galera! Quer dar a dica de escape pra mim? Põe aí, galera, nos comentários! Ou dicasrenatinha.com no e-mail! Galera, como a gente vai escapar de um palhaço malvado, que é o It, né? Pelo menos eu espero que a gente escape! Coloca aí nos comentários, palhaço! Beleza? A palavra secreta vai ser palhaço! As primeiras pessoas a comentarem palhaço vão ganhar um coração! Eu tô com... Ai, que susto, gente! Eu fui olhar ali a foto do It e tomei um sustão, galera! Ah, minha nossa senhora, Renatinha! Presta atenção, carambola! Não olha pra aquela foto assustadora ali, não, ó! Se você olhar pra foto assustadora, já era! Você toma um susto e cai, né? Gente, será que vai ser It dando um susto na gente o tempo inteiro nesse escape? Ah, minha nossa senhora, por favor, não, né? E olha só, vai mostrando progresso! Então, quer dizer que a gente tá com 5% só! Tô muito longe de ganhar desse bicho, gente! Ah, mamãezinha! Ai, eu não quero nem ver! Eu não quero nem ver, gente! Olha isso, olha isso, olha isso! Ah, o que é aquilo lá em cima? Tem algum coisa lá em cima, hein? Ô, meu Deus, esse escape deve dar a volta a tudo, galera! Por isso que falta tanto aqui, mas vamos lá! Cada estrela eu acho que a gente ganha 1%, né? Olha lá, ó, conseguimos 6% e agora? Minha nossa senhora, será que eu vou dar de cara... Ah, Renatinha, ó por onde tu subiu! Tu vai ter que descer tudo e subir de novo! Será que eu vou dar de cara com outro It, gente? Tô com medo! Vem, Renatinha, vamos logo! Vamos fugir desse It! Minha nossa senhorinha, mamãezinha! Eu espero não dar de cara! Cara, imagina tu tá andando no meio do escape e dar de cara com o It! Eu espero que não, hein, galera! Vamos ver se a gente vai conseguir vencer o It! Pelo menos aqui nesse escape, né? Vamos ver! Ai, meu Deusinho, mamãezinha! Tô com medo, hein? Cadê? Ué! Por enquanto, tudo normal! Normal não, né? Tá cheio de foto! Olha aquilo ali! De It a coisa pra lá e pra cá! E agora, opa, beleza! Deixa eu pegar aqui, sete! Tem alguém aqui bem empolgado, gente! Eu não tô tão empolgado assim não, porque eu tô com medo! Oh! O que que houve? Ué, eu encostei em alguma coisa? Será? Olha lá, a pessoa não para de pular! Eu acho que eu tinha encostado sem querer em algum quadrado aí, galera! Beleza! Até agora tudo bem, molezinha! Ai, as bolas! Ai, mamãe! Olha essa cara assustadora! Eu não quero! Eu quero ir embora! Tem escape que a gente fala assim, ah, mas pra que que eu vou escapar da sorveteria? Sorveteria é tão gostoso! Pra que que eu vou escapar da pizzaria? Mas, gente, esse daqui a gente quer escapar, sim! Escapar do It! Oh, minha nossa senhora! Só quero ir embora! Ai! Vamos pegar aqui! Olha isso! Olha esse olhar, gente! Assustador! Que coisa mais assustadora! 10% só! Bom, vamos ver se vai... Ah, esses devem ser o de sorte! Azul... Sei lá! Amarelo? Foi! Azul, amarelo... Bom... Vermelho? Não! Então, vamos lá! Vamos rápido! Vamos rápido que só tem 9%! Azul, amarelo... Amarelo? Não! Ah, meu Deus do céu! Azul... Ai, cadê? Ah, vou tentar azul de novo! Amarelo... Azul... Foi, hein, galera? Foi, 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 foi! Ai, já fui! Show! Bom, aqui temos uma escada... Vamos rápido! Ah, meu Deus! Ai, socorro! Que isso? A escada vai saindo, vai sumindo, galera! Vocês viram? A escada vai sumindo! Muito louco! Mas beleza, fomos! Vamos! Acho que pra cá, né, galera? Até que eu tô indo bem até agora... Tirando aquela hora que eu me assustei com o It, né, gente? Não tem como não se assustar! Peguei aqui... Será que esse também vai sumindo, galera? Deixa eu ver se eu peguei aqui... Peguei... Não sei, hein? Vamos ver... Não, esse daqui... Ah, esse daqui... Sua leza! Minha nossa! Esse daqui tá de boa, galera! Esse não vai sumindo... Ah! De novo, Renatinha! Não vai sumindo, galera, mas eu tenho que ser esperta, né? Eu não posso ir pulando assim, igual uma maluca! Ó, agora foi... Beleza! Isso aqui! Ah, tem que ir subindo! Beleza! Minha nossa senhora... Ai, meu Deus! Aquela foto do It tá me assustando demais, gente! Oh! Oh! Tô até presa! Não sei nem o que fazer! Menor! Que que foi isso? Gente, que doideira! Eu dei um salto maluco ali, ó! Quero comprar nada, não! Foi só lezeira mesmo, moço! Minha nossa! A cabeça fica batendo, a gente não sabe pra onde vai! Fica igual um maluco! Beleza! Acho que conseguimos! Beleza! Beleza! Foi! Tá bom! Ai, meu Deus! Esses de sorte pra mim são lasqueira, hein? Vamos ver se o amarelo vai! Não! Vamos ver se o branco vai! Não! Vamos ver se o verde vai! Verde! Vou tentar o vermelho que tá pertinho! Oh, meu Deus do céu! Verde! Amarelo! Foi! 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 Não! Não foi nada! Então, é verde e branco! Verde! Branco! Beleza! Amarelo! Amarelo! Show! Ah, bom! Acho que deve ser outra escada maluca da Kelly! Então, vou tentar ir rápido, galera! Que eu acho que ela vai sumindo! Ai, meu Deus! Até travou! Minha Nossa Senhora! Ela vai sumindo mesmo, gente! Socorro! Beleza! Peguei aqui! Ai, meu Deus! Que não para de ter essas fotos do It! Tem um balão aqui, galera, do It! Olha isso! Um balão! Não quero um balão do It! Eu quero ir embora! Isso sim! Ah, deve queimar esse vermelho! Beleza! Foi! E agora, gente? Olha isso! Ele tá me perseguindo com essa cara assustadora! Ai, tem mais vermelho aqui, ó! Cuidado, Renatinha! Ah, meu Deus! Vamos lá! Cuidado, Renatinha! Vamos lá! Beleza! Beleza! Foi! E agora, gente? E agora que eu tô com medo desse bicho? Ah, meu Deus! Não se taca! Não precisa também ir pra morte, porque você tá com medo do It, né, Renatinha? Gente do céu! Um monte de coisa em lava aqui! Ó! Nossa! Tá difícil, gente! Vamos de novo! Vai lá! Agora você consegue! Acho que daqui pra cá, ó! Foi! Beleza! Gente, eu não sei se tem um caminho certo a seguir, mas tô indo, hein! Tô indo, hein! Tô indo! Não sei pra qual lado que eu tenho que ir! Ah, não! Gente, eu não sei se tem um caminho certo a seguir nisso, não! Vamos ver! Vai! Ai, vai, Renatinha! Vai! Você tem que fugir do It! O It é assustador! Mamãezinha! Ai, meu Deusinho! Ai, quase que eu caio na lava! Não caia na lava, Renatinha! Você vai conseguir! Estamos quase lá! Quase lá nada, né, gente? Que não deu nem 20%! Agora deu uma bugada aqui! Só ir correndo? É só ir correndo! Beleza! E agora a gente chegou numa lava! 20%! Beleza! Falta fazer quase 4... Falta fazer 5 vezes o que a gente fez já, gente! Ô, minha Nossa Senhora! Mas a gente vai conseguir! Nós vamos conseguir nos livrar do It, galera! Afinal, né? Não seria fácil um escape do It, né? Bom, passamos aqui! Não tem checkpoint! Ah, mas conseguimos! Beleza! E agora a gente vai subir... Ah, minha Nossa Senhora! Ele fica perseguindo a gente, gente! Ele fica perseguindo a gente pra tudo que é lado! E eu acho que ele... Ai! Quase! Ele fica ali, ó! Ah! Meu Deus! Meu Deus! A gente só não precisa, só não pode encostar aqui, né, galera! Não lascou tanto, não! Pelo menos não é aqueles que vai andando! Eu acho que é só a gente não encostar! Beleza! Pra gente não ir pro mundo do pesadelo do It! Foi! Foi! Ai, minha Nossa Senorinha! E agora? E foi! Beleza, galera! Até aqui tudo bem! E agora? Super! O que que tá escrito ali, galera? Ué! A gente tem que pular num escrito! Será que vai formar uma coisa? Lógico que vai formar, né? Olha isso, gente! Eita! Esse não é o It! É o clone do It, gente! Super! S! T! Super Star, será? Super Star! Starer? O que que é Super Starer? Eu, hein? Que doideira, galera! Mas beleza! Foi! Eu não quero comprar nada, não! Eu só quero sair daqui! Me tira daqui, por favor! Ai, minha Nossa Senhora! Eu vou sair queimada! Ah! Segurou! Foi! Ah! Mas... O que que tem a ver Papai Noel com o It, gente? Ah! Ah! Meu Deus! Galera, fala sério! Olha isso! O que que tem a ver Papai Noel com o It? Tem nada a ver, né, gente? Oh, meu Deus do céu! Gente! Minion! Ah! Eu não quero comprar nada! Cada estágio a gente parece pra comprar... Minions! O que que tem a ver Minions com o It? O It, coitado dos Minions! Eles devem morrer de medo do It, assim como eu! O que que é aquilo, galera? Gente! Tem uma piscina de bolinha! Ah! Que isso? Gente! Eu tô afundando na piscina de bolinha! Que isso, gente? Socorro! Ah! Meu Deus do céu! E agora aqui, gente? Ah! Eu acho que a gente vai ter que ir girando! Oh! Meu Deus do céu, hein? Oh! Meu Deus do céu, It! Você tá dificultando a nossa vida, gente! Esse escape é longo! Ó! Minha nossa! A gente tem que ficar girando, ó! Ó! Temos que ficar girando mesmo, galera! Pra cá, agora! E tem sempre as caras do It ali pra assustar, gente! Aquele dali é o clone do It, que ele é muito assustador! E, ó! Acho que foi, hein? Acho que conseguimos! Beleza! Quase que eu vou ali no vermelho! E, beleza! Vamos pegar aqui! Peguei! 30% galera! Vamos lá! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Nos deixe vencer, It! Minha nossa! Quase! Beleza! Já dei um pulão aqui! Vamos lá! Gente! Cada vez vai ficando mais difícil, hein? Ele vai dificultando nossa vida, o It, hein? Ai! Quase! Beleza! Foi! E agora, gente? Ai, meu Deus! Aquela cara! Vamos lá! Vamos lá! Ali parece que é o de sorte ali na frente, né? Vamos lá pro de sorte! Ah! Não! Vamos lá, Renatinha! Foco! Foco! Gente, quando eu vejo que o escape é longo, eu quero passar rápido! Vocês também... Acontece a mesma coisa? E aí, acabo me lascando! Qual é? Qual é Katy Perry? Quem é Katy Perry? Ah! São perguntas! Que maneiro! Katy Perry é uma cantora! Beleza! Quem é o criador desse game? Roblox? Hum! Deve ser um desses dois aqui, hein? Deve ser esse Super Starter! Porque tinha o nome dele! Beleza! Foi! E aqui? 2 mais 2 vezes 4? É isso? É isso, gente! Então, primeiro a gente vai fazer a multiplicação, né? 2 vezes 4! Renata vai fazer errado 10! Vai! Beleza! Foi! Foi! Galera, muito top! Nunca tinha visto isso no escape de você ter que... Ah, meu Deus! Não conversa muito, não! A escada sumindo! Minha Nossa Senhora! A escada tá sumindo, galera! Foi! Foi! Mas eu nunca tinha visto isso no escape de responder a pergunta pra você ir pro lugar certo! Beleza! 33%! Vamos lá, galera! Como é que é aqui? Será que eu só não posso... Ah, beleza! Ah, beleza! Nada! Vai por baixo que é mais fácil, Renatinha! Vamos lá! Ué, gente! Eu não tô entendendo o que é que precisa fazer aqui, não! É só não encostar, né? É, ué! Ué! Vamos lá, galera! Eu não tô entendendo, eu acho que tem que ir bem rápido... Ah, foi isso mesmo! Fui bem rápido e foi! Vamos lá! E aqui? Aqui eu não devo poder encostar nos vermelhos, né? Beleza! Tá bom! Não tá tão difícil! Vamos lá! Galera, 30... Ainda não chegamos nem na metade do escape! Será que já era esse escape? Minha Nossa Senhora! Que nem da Barbie! Mais longo escape do mundo! Beleza! 35%! E agora? Vamos lá! A gente vai conseguir! Vamos lá! Vamos pular nos retângulos! Triângulo! Você é trouxa! E aqui, galera? Ué! O que é isso? Eu não entendi, não! Eu acho que eu tenho que... Ai! Minha Nossa, gente! Eu acho que eu tenho que ir de um pro outro aqui, né? Será? Ah, igual a gente fez no outro, mas sem encostar no prédio, né? Pra não dar ruim! Deve ser isso, galera! Vamos lá! Ó! É isso mesmo! A gente deve ter que ir de um prédio pro outro, eu acho! É! É! É isso! Vamos lá, galera! A gente vai conseguir! É um escape longo, mas a gente vai conseguir! O It não é páreo para nós! A gente vai vencer o It, galera! Não é possível! Não é possível! Vamos vencer! Vamos lá! Muita paciência, Renatinha! Olha lá! Já estamos... Gente, que escape longo! Olha! Minha Nossa! Ah! Não, gente! Tudo de novo! Vamos de novo, galera! Vamos de novo! Vamos lá! Tem que ter paciência, gente! Não pode se afobar, senão a gente vai perder! Eu não faço ideia de há quanto tempo a gente já está jogando! Não sei... Ah, meu Deus! Quase! Quase! Ó! Acho que agora foi! Foi, galera! Foi! Vamos lá! E agora aqui... Eu não sei se a gente vai precisar dividir esse escape em dois, mas se ficar muito longo, galera, eu vou dividir aqui em dois, beleza? Pra gente! A gente vai conseguir vencer! Seja longo ou não, a gente vai conseguir vencer esse escape, galera! Olha lá! Gente, é muito alto o prédio! Será que a gente vai conseguir pular? Conseguimos! Conseguimos! Beleza! Acho que dá pra ir... Pronto! Pegamos aqui já o checkpoint! Só que a gente ainda vai pra outro prédio mais alto pra fazer a mesma coisa, galera! E tem um monte de foto do It lá embaixo, só torcendo pra gente cair, galera! Mas a gente tá indo, hein! Estamos indo e vamos vencer o It, galera! Vamos lá! Vamos lá! Gente, pra que tanto prédio tão alto? Ai, eu tenho medo de altura, moço! Será que pode me tirar daqui sem deixar eu cair, por favor? Conseguimos! E agora aqui... Eu peguei, gente! Deixa eu pegar essa estrela aqui mais uma vez só pra garantir! E eu acho que agora... Ai, o que que é isso? E agora, gente? É pra lá, não é? Ai, gente! Que loucura! É um xadrez aqui que a gente não pode ir! Tem que ir de um lado pro outro! Que escape louco, galera! É um escape muito louco! Só pode ter sido o It a coisa mesmo que criou esse escape, galera! E agora? Como é que eu vou pra lá? Se eu não posso coisar ali? Minha nossa! É um pulão, hein! Foi, foi, foi! Conseguimos! 40% ainda falta muito, gente! Tamo nem na metade do escape! Ó os balões do It agora aqui! Ai, meu Deus! Agora já era! Cair aqui já era, né, gente? Ou será que eu consigo subir aqui? Já era! Meu Deus! Galera! Minha nossa! Agora a gente vai aqui, ó, pros balões do It. E vamos... A gente não pode cair, porque tem balão que tem que ir pelo verde. E tem balão que a gente tem que pular no balão. Então, foi! Agora a gente vai pra mais um xadrezinho aqui, gente! Loucão! Ai, meu Deus do céu! Socorro! It, não adianta você ficar me olhando com essa cara horrível daí de baixo! Eu não tenho medo de você! Mentira! Eu tenho medo, sim! Um pouquinho! Mas eu sou corajosa e eu vou conseguir vencer esse... Ah! Ah, gente! Eu achei que tinha ido! Eu achei, né, gente? Ó, até que eu tô indo rapidinho. Pra quantidade... Pro tamanho desse escape, gente! É um escape muito longo! Parece até... É... Sei lá! Uma coisa muito longa esse parque de... Esse parque de diversão não, né? Esse parque do terror do It, galera! Acho que agora vai! Beleza! Não adianta correr, Renatinha! Vamos lá! E agora? Ué! Sei lá! Ih, gente! É de sorte esse daqui! Então, fui tentar ir pro rosa... Lascou! Vamos tentar ir pro azul? Ah! Minha Nossa Senhora! Ah! Meu Deusinho! Então, deve ser o azul ali, ó! Beleza! Verde! Beleza! Então, foi pro azul, verde... Vou tentar o azul! Foi, hein, galera! Ó a sorte! Vermelho? Ai, foi o último! A gente se lascou! Vamos lá! Então, eu fui pro azul... Verde... Azul... Só pode ser laranja! Beleza! Até que fomos rápido! E agora aqui, galera! Que que é isso? Que que é isso? Ai, gente! A gente não deve poder encostar no verde, né? Ah! Que isso, Renatinha! Tá malucona? E agora? Desço! Beleza! Gente! É muito louco! Eu tô com medo de cair! Por favor, me tira daqui! Não! Witch, não! Não me tira o witch! Eu só quero que... Eu só quero sair! Ai, conseguimos! Conseguimos! Donation wall! Ah! É muro das doações! Não! Obrigada, moço! E agora aqui, galera? Gente! Será que a gente não pode encostar no preto? Fica bem difícil, né? Mas beleza! Foi! E agora aqui, ó! Ai! Acho que eu encostei no preto, gente! Vamos lá, vamos lá! Agora a gente vai conseguir... Galera! A gente realmente não pode encostar nas partes pretas! Então, tô dando uns pulos aqui meio de maluco! E vamos ver se vai funcionar! Ó! Foi! E agora pra lá, galera? Eu vou tentar ir bem aqui pelo cantinho pra gente não pegar o preto! E a mesma coisa aqui, ó! Bem pelo cantinho! E foi, galera! Conseguimos! Beleza! Não pode encostar de jeito nenhum! Dei uns pulos de maluco e foi! E agora? Ai! Que doido! Que isso? Ah! Não se mate! Não se mate, Renatinha! É um desenho aqui, galera! Belezinha! Olha que maneiro! Muito top! Vamos lá! Vamos pulando os murinhos de desenho! Parece um cartunzinho! Vamos lá! E chegamos! Top! Beleza! Tamo quase na metade, gente! Acho que a gente vai ter que dividir esses... Ah! Meu Deus! Ai! Como eu ia falando, gente! Tamo quase na metade, mas esse escape é muito longo! Eu acho que a gente vai ter que dividir ele em dois, hein! Vamos ver aqui o que que vai dar! Ih! Ó! Dá pra ir por aqui, ó! Ó! Peguei! Peguei a manha! Será que é que a gente consegue? Não! Aqui não deu! Mas beleza! Beleza! Vamos lá! Aqui até daria! Olha lá, ó! E foi! Beleza! E agora, gente! Nem 50% ainda! Então, com certeza, eu vou dividir esses escape aqui em dois pra vocês! Vamos lá! Vamos lá! E foi! Olha lá! Gente! Um monte de chocolate e ovo de Páscoa! Que que é isso? Meu Deus! Que doideiro! Um monte de bolinha de ovo! Pra mim, parece chocolate, né? Eu não sei se é porque eu gosto muito. De comer, gente! Mas pra mim, tá parecendo um monte de ovo de Páscoa! Sei lá! Chocolate! E vamos lá! Agora aqui, gente! Ah! Lavas! Lavas! Ah! Mas tá fácil até então! Beleza! A gente não... Ah! Foi só falar, né, Renatinha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos nas lavas! Será que a gente tem que por cima... Ah! Talvez tem que fazer assim, ó! E aqui... Ai! Meu Deus, gente! Tá difícil, hein? Tá difícil, Renatinha! Eu não sei! Eu acho que é... Galera! Vocês não vão acreditar no que aconteceu, gente! Depois de jogar tanto, eu fui desconectada do Roblox, galera! E tive que parar o escape do It no meio! Mas nós avançamos bastante, galera! Nos assustamos bastante aqui com o It! Então vai deixando muito like, gente! Se inscreve no canal! Não esquece a palavra secreta! E nos vemos no próximo game! E nos vemos no próximo game!